Oi, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente postando mais um vídeo dedicado inteiramente aos comentários e dúvidas e colocações que vocês tenham feito recentemente relativamente aos postos do canal. Então é mais um vídeo com esse perfil. Eu queria que vocês não estranhassem porque eu estou com um fundo aqui diferente dos demais vídeos, porque eu estou trocando as de estantes. Eu estou com livros de mais e prateleiras de menos aqui no meu apartamento, então eu estou ampliando as minhas prateleiras de livros, as minhas estantes. Eu estou tirando aos poucos os livros que estavam nessa antiga estante e estou encaixotando para colocar em novas prateleiras, em uma estante diferente. Vocês vão ver em breve nos próximos vídeos, só para quem fica curioso com a mudança aqui da paisagem do vídeo. Bom, eu vou começar hoje aqui considerando o comentário do Sérgio Sônico. Ele diz o seguinte, prazer ser o primeiro a comentar. Ele está se referindo aqui ao último vídeo que eu postei no canal, intitulado Variações Progressivas do Between ao Rush. Suas análises são boas, embora tenham ficado um pouco ininteligíveis em um certo momento. Do meio para o fim do vídeo, em que parece entrar outra voz tecendo um comentário sobre prog, mas meio fora da sequência daquele contexto. Ao menos foi o que me pareceu. As bandas escolhidas, por exemplo, foram poucas coisas boas, se não me engano, pela Ordem, Genesis, Kim Crimson e Pink Floyd. Começando por uma banda alemã que nunca ouvi falar, está se referindo certamente ao Between, e tratarei de baixar. O comentário sobre Rush, me identifiquei totalmente com ele, embora me ache bem mais radical em relação a mim, a minha posição. Na minha opinião, há uma idolatria dessa banda que jamais compreenderei. Rush não é progressiva, mas uma mistura de hard rock com algo mais, alguma coisa a mais, que confesso, com antipatia que adquiri da voz do Gedli, não quis ir muito a fundo em desvendar o grande barato do som dessa banda. Ele depois complementa dizendo que já vi alguns vídeos seus e talvez tenha até comentado já, acho muito legal o seu trabalho de pesquisa e confesso que respirei aliviado quando percebi que as seis visualizações que ele tinha percebido nesse último vídeo, eram devidas ao fato deste vídeo ter sido postado apenas 8 minutos no momento em que ele fez o comentário. Ou seja, não deu tempo de uma galera maior ver. No mais, parabéns. Eu que agradeço ao Sérgio pelas gentis palavras. Só para esclarecer para ele, esse vídeo, na verdade, é uma compilação de trechos de outros vídeos do canal, que eu fiz uma espécie de purpurri de pequenos trechos, de vídeos que vão, que passam pelo Between e chegam ao Rush, que estão todos postados no canal. Então, uma seleta de pequenos trechos, de um minuto no máximo, minuto em alguma coisa, daí você talvez ter considerado estranho entrar uma outra voz, ter sendo um comentário diferente dos anteriores. Porque, na verdade, eu não fiz uma coisa totalmente encadeada. Eu fui colocando lado a lado. Então, eu começo falando de um pouquinho de cada dessas bandas. Claro que, como eu disse, esses vídeos, eles estão cortados. Então, você poderá encontrar o resto do material nos respectivos vídeos. Mais de um sobre o Genesis, o King Crimson, vários sobre o Pink Floyd. É por isso que eu dei uma impressão a você de que era uma coisa meio cortada, meio fora de sequência. Com relação ao Rush, eu achei interessante, você foi bastante sincero, em dizer que tem antipatia pela voz do Ed Lee. Nem todos gostam da voz do Ed Lee, que é uma voz um pouco aguda. Concordo com você que não a considero uma banda progressiva. Considero, sim, uma banda de hard rock, que vai ter uma influência interessante mais à frente, com o Heavy também, que adotou, que se se mostrou porosa, permeável, a influência do rock progressivo do início, da década de 70. Mas eu não considero uma banda progressiva. Seria uma banda hard, progressivo hard, a classificação mais adequada. Ou seja, uma banda hard com influências. E, mesmo assim, em determinado momento da sua produção. Não em todos os álbuns, não muito no início e não a partir de determinado momento. Mas produziu, a meu ver, álbuns muito interessantes dentro dessa proposta de permeabilidade entre o hard rock e o hard, o progressive rock, o rock progressivo. E a questão das seis visualizações, certamente foi porque o vídeo realmente tinha sido postado quase naquele momento, como você falou, oito minutos. Espero que ele tenha mais visualizações com o passar do tempo. Eu também queria fazer um comentário aqui sobre, considerações sobre o comentário do Theo e Alice entre games. Eles disseram, meu nobre, sou muito grato por existir um canal assim no YouTube e de que seja capitaneado por alguém que visivelmente goste e se interessa de verdade pelo que está falando. Tenha certeza que você não está sozinho nessa, pois penso e tenho opiniões bem próximas as que você tão claramente expõe. Parabéns. Eu que agradeço mais uma vez as gentis palavras que você colocou aqui nos comentários relativos aos vídeos do canal. Muito obrigado e fico feliz de saber também que você compartilha comigo de algumas opiniões, de alguns posicionamentos em relação ao rock progressivo. Sempre lembrando que nunca foi minha pretensão me colocar como uma referência em termos de posicionamento em relação ao rock progressivo. Eu apenas coloco o que eu penso, o que eu sinto e basicamente até o momento em que eu estou falando com vocês. Obviamente também essas minhas convicções podem ser alteradas a partir do momento em que eu vou ouvindo, vou conhecendo, vou me informando. Isso é da vida. A gente tem que estar sempre preparado para avançar. Às vezes é preciso recuar para avançar, mas sempre buscando avançar, sempre buscando amadurecer. Mas eu fico feliz de saber que você compartilha até esse momento com as minhas convicções. Eu fico muito, muito, me sinto muito bem com isso. Mesma coisa, o Tomás Costello, que diz parabéns pelo canal. Ele está sendo o meu favorito. Ultimamente eu fico muito feliz também com isso. Ele diz, o Tomás, sou pesquisador de rock progressivo. Minha dissertação de mestrado foi sobre a banda Terreno Baldio. Muito conteúdo bom por aqui, obrigado. Olha, Tomás, não sei se é Tomás ou Tomás, também gosto muito da banda Terreno Baldio, sobretudo do primeiro álbum deles, o álbum de estreia de 1975. É uma das minhas bandas progressivas brasileiras preferidas. Eu gosto muito também do Som Nosso de Cada Dia, gosto do Terço. Eu gosto de algumas bandas bastante brasileiras muito também. E compartilho com você por essa admiração, por essa banda que produziu tão pouco. Dois álbuns apenas, pelo que eu saiba. Um tempo depois eles lançaram mais um álbum, além das lendas brasileiras, se não me engano. Mas o primeiro álbum de estreia, o de 1975, é o meu preferido. E ele ainda coloca aqui, em relação a... Ele está se referindo aos últimos vídeos que eu intitulei Por que o Rock Progressivo Perdeu Força? Eu coloquei três vídeos no canal já, discutindo, sobretudo, considerando, fazendo considerações sobre os comentários de vocês em torno desse eixo. Por que o Rock Progressivo Perdeu Força? Ele disse que a questão da perda de força daria para muitos e muitos vídeos, sem dúvida. Mas pode se resumir à indústria cultural, realmente. Se você for estudar, considerar com maior profundidade, com maior amplitude, o conceito de indústria cultural, você pode reparar que a indústria cultural ela vai, vamos dizer um termo mais forte, parir o Rock e ao mesmo tempo vai abortar o Rock de diversas maneiras e em diversas situações. A indústria cultural tem como característica, uma das piores características, o fato de ser predadora, ou seja, quase que viral. Com a mesma facilidade que ela cria, que ela incentiva, que ela viabiliza, ela simplesmente descarta também, marginaliza e desautoriza. E ela é movida pelo interesse financeiro, pelo poder, pelo menos a minha visão também pessoal, que eu sou bastante crítico em relação a muitos e muitos aspectos desse fenômeno chamado indústria cultural. Bom, o Broad Podcast disse, Olá, em breve também vou engajar o meu canal com Rock Progressivo. Assim que possível enviarei o link para que você possa conferir. Já tenho alguns vídeos prontos sobre The Final Cut, o Pink Floyd, e também um Top 5, um Top 5 de discos essenciais do sobrio, do gênero. Seria ótimo se pudéssemos fazer uma transmissão ao vivo em breve, ou até uma entrevista no meu podcast sobre Rock Progressivo. O que acha? O que você acha? Você topa um bate-papo? Claro, o Broad Podcast. Agradeço o interesse, agradeço o convite, e fico à sua disposição para tanto participar de uma transmissão ao vivo. Para mim vai ser um prazer, uma honra, assim como uma entrevista sobre esse tema que tanto me interessa, que é o Rock Progressivo, no seu podcast. Muito obrigado, então, pela manifestação. E, de antemão, boa sorte para você com esse canal, que você pretende em breve engajar, ligar mais, e isso vai ser muito bom para todos nós aqui, porque é mais material, mais fonte de referência, de pesquisa. Sobre o Rock Progressivo. O Pedro Perdonati também escreveu, o Rock and Roll sempre foi o resultado de uma mistura de estilos. Na minha opinião, o preconceito contra o Rock Progressivo vem mais da preguiça de um público que prefere apenas enxergar a música como uma forma de diversão. Quando há uma exigência intelectual, a tendência comum é chamar de gênero chato, rock de conservatório, etc. Infelizmente, a maioria da população sofre de uma pavorosa preguiça mental, diz o Pedro com bastante sinceridade. Ele diz assim, detalhe, não existe essa coisa de roqueiro raiz. No mínimo, o que muitas vezes ocorre é um certo saudosismo de um período mais ingênuo e simplista. Afinal, todo o conceito de progressão ou evolução posterior foi mal interpretado por razões mercadológicas. Isso aqui ele concorda com a colocação do Thomas Thomas Costello. E o rock progressivo surgiu como uma antêntese da música pop no sentido geral. Sim, o rock and roll surgiu de uma mistura de estilos, country, rhythm and blues, blues, a gente sabe disso, né? E esse foi o grande trunfo, que me parece, a grande cartada, o que foi de especial no rock and roll, no caso, que fez com que ele vingasse, ele se tornasse uma referência popular, da música popular. Aqui, me parece, também estar se referindo a um desses vídeos sobre o tema porque o rock progressivo perdeu força, né? Ele fala aqui da preguiça, eu concordo, acho que existe, sim, uma preguiça, existe essa preguiça geral no mundo de hoje, ou das condições de vida que a gente tem numa sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais regida pelas máquinas, pelas possibilidades, facilidades, e também pelas armadilhas que esse tipo de lógica, a lógica da máquina, prepara para nós, seres humanos. Acredito que essa preguiça aliada à ignorância, à falta de informação, e também acrescenta a um gosto duvidoso de boa parte das pessoas, faz com que o rock progressivo seja tão preconceituosamente discriminado, inclusive por gente que não sabe nem o que é rock progressivo, mas fala mal do rock progressivo e detona muito, eu tive essa experiência, infelizmente, ao longo da vida, ainda tenho, pessoas que não sabem nem o que é, mas que falam mal de, né? E a coisa do roqueiro raiz, do saudosismo, sim, sem dúvida, um período mais ingênuo e simples, embora uma coisa, ou seja, Pedro, ele não, na minha opinião, não elimine a outra, você não precisa necessariamente negar uma coisa em nome da outra, então, se houve um momento mais ingênuo e simples, foi o momento do rock and roll, sobretudo, isso não significa que você tem que negar os desdobramentos interessantes que vieram a partir do rock and roll, o rock and roll é a matriz do rock, né? A partir do rock and roll e o rock, a partir do rock, entre outras coisas, surgiu essa variedade, essa variação, que a gente chama de rock progressivo, tá? O que eu chamo de roqueiro raiz é justamente isso, não necessariamente por parte de pessoas mais idosas, mais antigas, mas pessoas que têm uma ideia muito limitada do que seja não só rock, como um gênero musical, como da própria música e mais ainda da própria arte, uma visão muito redutiva, né? Não que eu seja a favor de uma visão bastante ampla demais, a gente tem que tentar determinar aquilo que é bom, aquilo que vale a pena, aquilo que tem qualidade, isso é que importa, mas para a gente reconhecer a qualidade, aquilo que é bom, aquilo que acrescenta, renova, que é um que eu vou discutir mais à frente agora aqui nesse vídeo, a gente tem que ter uma visão mais apurada do fenômeno que a gente está tratando, né? A gente tem que estar sempre preparado para ampliar o nosso gosto, o nosso posicionamento em relação a isso. Não engessar totalmente, nem abrir totalmente. Ficar entre as duas coisas, tá? sempre em nome do que a gente considera qualitativamente interessante, que a gente interessa feito com qualidade, isso é que é o mais importante, né? E o rock progressivo, ele surgiu não como uma antítese da música pop, a meu ver, da pop, esse gênero musical, tão bem sucedido, de todos o mais bem sucedido até hoje. Mas em relação ao próprio rock, é o rock comercial, é o rock que a gente chama de mainstream, é o rock a serviço dos interesses econômico-financeiros empresariais. O rock feito para ser vendido, o rock feito para ser consumido, e que se descaracteriza frequentemente em função disso, para se tornar mais palatável, mais amigável, e perdendo a sua qualidade. Sob vários aspectos a gente possa considerar isso, perder a qualidade musical, postura, etc, etc. Então, a questão do progressivo não foi com a música pop, foi, a meu ver, com o rock. O rock e os caminhos que o rock estava tomando naquele momento ali, principalmente na segunda metade dos anos 60. Eu acho que o rock progressivo se colocou contra determinada postura, determinados aspectos do rock, aí já rock, não rock and roll, como também ele tentou se aliar ao rock e reforçá-lo, levando a novos direcionamentos mais enriquecedores. Então, tem uma mistura aí, como eu falei, vou me aprofundar um pouco mais agora à frente, entre a ideia da renovação e a terra da ruptura. Bom, para encerrar, o canal Luciloxiano Discos diz, há tempo para tudo nessa terra e o rock progressivo também teve o seu momento. Isso está certo, infelizmente, eu acho, está certo, ele teve o seu momento. Nós é que nos demos mal com isso. Na verdade, tudo tem o seu momento, mas a gente tem que procurar perpetuar, intensificar, e é o que, na verdade, muitos têm tentado fazer dos anos 80 para cá, principalmente, o que eu chamo de movimento musical, pós-progressivo, progressivo tardio, são movimentos de renovação, de tentativa de resgate, enquanto uma influência, uma referência importante. Mas, sem dúvida, o rock progressivo histórico teve o seu momento, como tudo tem o seu momento, a vida, e é a história que marca o início e o fim desse momento, desse acontecimento. E, por fim, o Murilo Moreira, que diz assim, por causa, em relação também à questão de por que o rock progressivo perdeu força, e ele está se referindo aqui, acredito que isso foi no último vídeo, coloquei a capa do fatídico, Love Beach, do Emerson, Lake & Palmer, de 78, por causa de capas como esta, do Elk. Realmente, aquilo ali é duro, é duro, inclusive, tendo sido feito naquela época ainda, ao longo dos anos 80, isso vai se tornar mais comum, uma prática mais, vamos dizer assim, recorrente, e com aceitação maior de um público mais jovem, de um público pouco afeito ao rock progressivo, muitas vezes, que desconhecia a história do próprio rock, não tinha a menor noção do que tinha acontecido antes do momento em que esse público teve contato com o rock através desses dobramentos. capas como essas, como a do Love Beach, de mau gosto, realmente uma capa totalmente descaracterizadora, não só do rock progressivo, mas especificamente da própria produção musical de uma banda tão importante como havia sido até então o Emerson, Lake & Palmer. tá?